Primeiramente, gostaria de apresentar a APP. Nós somos um grupo que atuamos em diferentes países, estamos presentes no Brasil e em Portugal. Nossas especialidades são o gerenciamento de portfólios empresariais, o planejamento 4D e orçamento 5D em relação às metodologias BIM e também a questão da gestão das edificações, das instalações das edificações. Trabalhamos com planejamento de projetos lineares, com diagramas de espaço-tempo e algumas análises mais especializadas na parte de planejamento, como análise de riscos e diagnósticos em planejamento. Nós atuamos por meio de consultorias em projetos e também o treinamento e implementação das ferramentas que vocês conseguem visualizar na parte de baixo. Também atuamos como suporte técnico. Para cada especialidade que nós trabalhamos, escolhemos uma ferramenta que pensamos ser ideal para esse tipo de saída de projeto. Então, hoje o que vamos detalhar um pouco mais é a questão do planejamento 4D, através do Power Project. Trabalhamos também com o TILUS para o planejamento de projetos lineares. O BITCOM, que também é da mesma casa de software do Power Project, a ELECOSOFT, para a questão de orçamentos. Ecodomos para a gestão e manutenção de edificações. E logo, o Primavera para a gestão de portfólios e planejamento, junto com o ACUMEN para o diagnóstico e análise de cronogramas. Hoje, então, vamos falar sobre a gestão BIM dos projetos em relação aos modelos IFC. Primeiramente, vamos detalhar um pouco mais o que é BIM. O BIM é um processo de trabalho colaborativo, onde a gente vai criar e gerenciar um projeto de construção ao longo de todo um ciclo de vida. centralizando todas essas informações em um ambiente comum de dados. Então, nós vamos gerar um modelo em três dimensões e cada elemento desse modelo possui informações ou dados associados a esse elemento. E vamos alimentando esse modelo ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Existem algumas diferenças e vantagens de utilizar BIM num processo de trabalho para um projeto. podemos observar a diferença em relação ao fluxo de dados de um processo CAD, onde vocês veem representado pela linha em verde, e um fluxo de dados em relação a um processo BIM. A ideia, o propósito da metodologia BIM é utilizarmos esse modelo para acrescentarmos informações ao longo de cada fase do projeto. Do desenho à construção e logo a parte de operação desse empreendimento. Isso nos exige realizar um esforço maior em etapas iniciais do projeto, onde a gente vai ter menos dificuldade em realizar alterações e otimizar esse projeto. E também onde eu vou ter menos desperdícios econômicos em relação a essas mudanças. Se compararmos o processo com a metodologia CAD, através da linha amarela, vemos que o esforço, através dessa metodologia, é realizado em etapas pré-construção, onde a gente tem maior custo em relação às alterações de projeto. Entrando um pouco mais nos dados do IFC, vamos detalhar, então, alguns conceitos. O IFC é um formato aberto, desenvolvido pela Building Smart, e ele serve para um intercâmbio de dados geométricos, que seriam as volumetrias do projeto, e dados não geométricos, ou seja, os dados associados a esses elementos. O objetivo do IFC é proporcionar interoperabilidade e a troca de informações entre os profissionais envolvidos em todo esse ciclo de vida do projeto. Inicialmente, ele foi pensado para não ser editável, entretanto, hoje em dia existem possibilidades de fazer edições, adicionar parâmetros, adicionar diferentes geometrias, e, obviamente, não é possível modelar diretamente nesse formato. O que acontece é que a gente exporta esse formato em um momento concreto do projeto para algum uso, por exemplo, a coordenação de disciplinas, ou planejamento, ou instalações, gestão das instalações. E um dado importante é que cada vez mais ele está sendo solicitado, principalmente em licitações públicas de projetos, onde se requer metodologias Open BIM. O IFC, basicamente, tem uma estrutura que se chama IFC Classes, ou Entities. Seria a estrutura principal do IFC. Aqui, vou mostrar alguns conceitos de uma forma bastante simplificada, para vocês visualizarem que não é difícil trabalhar com IFC, simplesmente a gente tem que entender alguns conceitos relacionados com esse formato. Essas entidades, elas podem ser elementos físicos, como IFC Walls, ou paredes, pessoas ou geometrias. E essas entidades, elas se subdividem em tipos. Então, para dar um exemplo mais conhecido, vamos supor que a gente está trabalhando com paredes, com a categoria de paredes no Red. E logo, durante a exportação, vamos exportar esses elementos através desta entidade que se chama IFC Walls. Poderíamos dar o mesmo exemplo em relação aos tipos IFC. Estão relacionados às subcategorias, ou em alguns casos, com as famílias. Então, vamos imaginar que temos um piso modelado em Revit. E teríamos duas opções. Exportar este piso como uma entidade de IFC Slab, que seriam as lajes, ou IFC Covering, que seriam os acabamentos. Se a gente optar por exportar esse piso como IFC Covering, o interessante é associar um tipo IFC, determinando que esse piso, esse acabamento de piso, na verdade, tem o tipo de Flooring. Ao mesmo tempo, cada elemento possui características. E dentro do IFC, ele está dividido em dois parâmetros. Os atributos IFC e os Property Sets, que seriam as propriedades. A diferença dos atributos às propriedades, é que os atributos são parâmetros já pré-definidos nas classes e nas tipologias IFC. E são sempre exportados quando fizemos uma exportação a este formato. Já os Property Sets são parâmetros criados pelo usuário, onde poderíamos escolher essas propriedades a serem exportadas. O IFC possui versões desde 1996 e a versão, na verdade, mais utilizada até hoje é a versão 2.3. É um formato mais estável e o formato que está certificado pela maioria dos softwares de modelagem. O último formato que temos disponível é o IFC 4, foi lançado em 2013. E este tipo de formato, esta versão de formato, perdão, possui funções mais avançadas, mas ainda tem um processo de certificação em curso. Associado às versões do IFC, temos o conceito de Model View Definition. As Model View Definitions são basicamente as configurações de exportação a esse formato. Ela deve ser escolhida de acordo com o uso que vamos dar para o modelo IFC. E cada Model View Definition possui características específicas de exportação em relação aos próprios elementos que vamos exportar ou as características associadas a esses elementos. Aqui eu deixei alguns visualizadores de IFC que eu utilizo geralmente com algumas características e possibilidades que se podem trabalhar. e o BIM Visual, na verdade, tem alguns aplicativos interessantes que permitem trabalhar de uma forma um pouco mais avançada com os arquivos IFC. Então, vamos focar no nosso tema principal de hoje, que é o planejamento 4D com o Power Project BIM. Para quem não conhece, gostaria de apresentar alguns dados aqui do Power Project. Ele é um software que tem bastante maturidade na hora de gerenciar projetos. Ele está há mais de 30 anos no mercado. Ele é da casa de software Elecosoft, do Reino Unido. E nesse país ele tem diversos prêmios em relação à gestão de projetos e ao planejamento. E também temos uma versão disponível em português. Através do Power Project, a gente consegue não só controlar os prazos do projeto, como poderíamos controlar também os custos e os recursos associados a dessas atividades. Temos a possibilidade não só de controlar um projeto, mas também fazer a gestão de todo o portfólio de projetos. E logo, trabalhar com a gestão de riscos, através de algumas análises mais avançadas. Ao final do report desses dados, temos a possibilidade de gerar relatórios Business Intelligence através de todos os dados relacionados no Power Project. Aqui eu trouxe algumas ferramentas importantes na hora de trabalhar com o Power Project. Como eu comentei, ele é uma ferramenta bastante madura para a gestão de projetos. A gente consegue trabalhar com linhas de balanço, porvas S e análise de valor agregado. Também ele possui um módulo para análise da qualidade do cronograma e também a questão das análises de riscos. Junto a ele, temos a possibilidade de utilizar o SiteProgress, que é um aplicativo de reporte remoto para a execução das obras. Agora a gente pode ver em mais detalhes como funcionam essas funções. Além disso, ele permite um visualizador gratuito, onde eu tenho a possibilidade de visualizar o planejamento de outros softwares, como o de Primavera e de Project, e também todo o planejamento e a sequência dos meus projetos no Power Project associado aos meus modelos BIM. E logo, o módulo BIM que a gente vai ver mais em detalhes nessa apresentação. Para associar, então, o nosso planejamento 4D, para realizar o nosso planejamento 4D, o que nós vamos fazer é associar as atividades do nosso planejamento com os elementos do nosso modelo BIM. A grande vantagem de utilizar o Power Project é que, por um lado, em relação aos modelos, nós podemos trabalhar com qualquer ferramenta de modelagem BIM. Exportando a IFC, conseguiríamos vincular nossos modelos ao Power Project. E, por outro lado, a questão do planejamento, poderíamos trazer arquivos de todas as ferramentas que vocês veem na tela, tanto do Primavera, quanto do Project, quanto do Excel, e, propriamente, realizar o planejamento no software mesmo. Além de importar, temos a possibilidade de exportar todas essas ferramentas. Como eu comentei, o site Progress funciona da seguinte maneira. Vamos estar com os dados do nosso planejamento no escritório, por exemplo, e vamos selecionar as atividades que gostaríamos de reportar naquele período de tempo. Então, por exemplo, se a minha obra é reportada em semanas, eu poderia criar esses períodos de tempo e, naquela semana, selecionar as atividades que eu tenho relacionadas para serem realizadas. Eu vou enviar essas atividades ao meu responsável em obra e ele vai receber no seu aplicativo as informações, as datas de início prevista para aquela atividade, as quantidades, a porcentagem já executada, e vai reportar o que ele fez, o que ele realizou durante essa semana. Logo, ele vai atualizar novamente essa informação à nuvem e o responsável que está gerenciando esse projeto vai receber essa informação, vai verificar essa informação e vai automaticamente associar ao planejamento, ao controle de obras. Então, a ideia é trazermos os nossos modelos BIM, vincularmos também o nosso planejamento e ter todo o controle de recursos e custos associados ao Power Project. Uma vez que temos essa informação, teremos a possibilidade de criar relatórios inteligentes para reportar de uma forma fácil e gráfica todas as informações, toda essa grande quantidade de informações que a gente tem em um projeto. Comento que o Power Project é utilizado para várias tipologias de projetos. não só edificações, como projetos ferroviários, rodoviários e projetos de minas. Vários tipos de projetos, na verdade. Aqui são algumas saídas de dados. Além dos relatórios, obviamente temos a opção de criar relatórios em PDF, gerar diversos tipos de imagens e vídeos em relação aos modelos e também temos a opção de exportar a esse formato O2C, onde podemos ver em 3D as informações do projeto. Esse é um formato bastante leve, onde poderíamos enviar por e-mail, poderíamos colocar em apresentações. É uma forma bastante eficiente de comunicar o próprio projeto. Vou passar, então, a uma demonstração prática previamente com o programa. Um minutinho que eu vou trocar minha tela. Ok. Ok. Ok, perfeito. Bem, esta é a primeira vista quando abrimos o software, onde vemos na parte superior todas as ferramentas que nós vamos utilizar com o Power Project. Na parte esquerda, temos um navegador de projetos, onde a gente vai controlar os projetos que a gente está trabalhando no nosso portfólio. Nessa parte central, temos uma tabela onde a gente pode configurar as informações de acordo com os dados que a gente necessite. Aqui vocês podem observar que temos várias colunas já vinculadas do próprio programa, já contidas no próprio programa em relação aos dados do projeto. Ou poderíamos também criar diferentes campos de usuário para utilizar essas informações. Imaginem que essas tabelas funcionam exatamente como funciona o Excel, onde a gente consegue relacionar colunas, inclusive criar fórmulas entre os diversos campos. E logo na parte direita, temos o gancho, onde vamos ver a informação de uma forma mais gráfica. Ao iniciar um projeto, nós temos a possibilidade de criar templates e guardar toda a informação própria para essa tipologia de projeto que a gente utiliza. Como eu comentei, a gente consegue importar arquivos de projeto em primavera, então a gente também tem alguns templates especializados para importar esses dados. E voltando aqui à vista inicial, vamos criar um novo projeto ao final desse portfólio. Projeto 03. para vocês visualizarem como funcionaria a gestão de um portfólio. Selecionamos como um projeto e desde aqui eu tenho a possibilidade de trazer a informação diretamente do projeto. Eu também poderia começar a desenhar no meu próprio gráfico. No meu próprio gráfico de barras e linkando essas informações à medida que eu precise. Aqui eu colocaria o nome das atividades, atividade 01, por exemplo, e eu poderia atividade 02 e eu poderia vincular essas atividades e ir trabalhando com o meu projeto dessa maneira. Realizar o planejamento diretamente no software. Aqui eu posso ir trocando essas informações, obviamente, e assim configurando o meu planejamento. Desde aqui, eu tenho a opção também de trazer essas informações através do project, aqui por essas opções, ou através dessa opção onde eu vejo as importações e exportações a Project e Primavera. O que nós vamos fazer é criar o nosso planejamento desde o nosso modelo BIM. Então, vamos visualizar a nossa aba onde a gente vai ter as ferramentas para trabalhar com os modelos BIM e em configurações posso visualizar que eu tenho já três modelos carregados, modelos em formatos IFC. Para carregar um novo modelo, eu seleciono essa opção, e eu consigo visualizar duas opções. Ou trazer os meus modelos do meu próprio computador, ou através da nuvem da Elecosoft. Esse é um serviço que vem associado ao Power Project, que é gratuito. Ele vem já disponibilizado com o próprio programa e ele serve para possibilitar a colaboração entre os modeladores e os planejadores do projeto. de forma que cada vez que eu tenho uma revisão desse projeto ou eu tenho uma alteração desse modelo, eu posso subir esse modelo à nuvem da Elecosoft e quem está trabalhando com o planejamento teria essa revisão, essa última versão aqui já disponibilizada. Isso garante trabalharmos sempre com a versão mais correta, mais atualizada, perdão, em relação ao meu modelo. Eu já tinha importado aqui três modelos IFC, então a gente tem a possibilidade também de federar esses modelos através da criação de grupos. Eu vou abrir esse modelo aqui que eu já tinha configurado para vocês verem as características e configurações que nós conseguimos realizar no Power Project. Trouxe os três modelos, as três disciplinas deste modelo através dessa opção e relacionei as disciplinas de cada um. A segunda aba, ela me permite fazer uma sobreposição de cores no meu modelo em relação a alguns aspectos. Essa opção, onde eu posso sobrepor em relação aos códigos criados, códigos personalizados do programa, me permite, por exemplo, criar códigos para estruturar as minhas atividades. Todas as atividades que eu tenha, modelos associados, elementos desse modelo associado, eu posso fazer essa sobreposição através desse código. Isso é bastante útil, por exemplo, quando eu tenho um código associado de subencreiteiro, ou terceirizado, dependendo como você chama. Eu conseguiria filtrar todo o meu modelo, fazer essa sobreposição de cores de acordo com o próprio executor daquela atividade. Logo, podemos relacionar a questão dos comportamentos, das atividades, mas voltado para a simulação, se é uma atividade de construção ou de demolição. E também, quando eu não tenho os modelos com as coordenadas alinhadas, eu tenho a possibilidade de alinhá-los diretamente aqui no software, através dos próprios eixos ou de maneira manual, selecionando o modelo e arrastando ele na vista. Agora a gente pode visualizar como funcionaria. Logo, aqui abriu. Então, através dos próprios eixos, definindo as distâncias ou de forma manual. Logo, a última opção, eu tenho a possibilidade de trazer elementos próprios da minha obra, como gruas, andames, elementos que eu quero que participem dessa simulação e, obviamente, posso definir a posição deles ao longo da minha vista. Voltando aqui ao nosso projeto, eu vou selecionar, então, o modelo que eu quero visualizar nessa vista e habilitar o meu painel de visualização. Aqui a gente consegue visualizar o modelo, podemos navegar por ele através do próprio mouse ou através do cubo. O painel de categorias serve para visualizar a estruturação desse modelo em relação aos próprios modelos, eu poderia selecionar quais modelos eu quero visualizar na vista ou através das localizações de cada um desses modelos. Então, por exemplo, vou deixar o modelo de estruturas, vou fechar isso aqui também para visualizar melhor e vou filtrar por cada um dos pavimentos que eu tenho esse modelo modelado. e também em relação aos próprios elementos do modelo, em relação às próprias vigas, colunas ou qualquer elemento que eu queira filtrar nessa vista. Bem, na parte superior temos o painel de propriedades onde a gente vai ver todas as propriedades relacionadas com esse elemento, as entidades associadas, os materiais em relação a esse elemento e também a questão das quantidades de cada um desses elementos. Para iniciar o nosso planejamento, eu tenho a opção de selecionar os elementos do modelo e facilmente arrastar através do meu Gantt, no meu gráfico Gantt, e já criar uma atividade associada a esse elemento. Eu tenho a possibilidade de adicionar outros elementos a essa própria atividade e aqui eu teria relacionado os dois elementos já associados. O que mais? Algumas coisas são importantes na hora de exportar o IFC para este uso. Vamos visualizar aqui então, selecionei essa porta e aqui eu trouxe alguns parâmetros personalizados. Esses parâmetros eu criei uma tabela exatamente para a exportação desses parâmetros porque eu quero utilizar este valor para organizar o meu modelo ao longo do meu planejamento. Outra questão importante em relação aos muros é fazer a exportação deles através de capas separadas. Isso também é bastante importante na hora de realizar o planejamento onde eu vou estar primeiramente construindo essa parede interior, parede de estruturas, e logo eu farei o planejamento dessas atividades exteriores. Então são algumas configurações que são necessárias serem cuidadas na hora da exportação do IFC para utilizarmos o planejamento de uma forma otimizada. Bem, a partir daqui a gente tem duas opções para criar o planejamento. ou selecionar os elementos e arrastar o meu gancho, que seria esta opção de seleções abaixo, cada vez que eu faço isso eu crio uma seleção dos elementos que eu tinha trazido ao meu próprio gancho. Uma opção mais otimizada é utilizar asserts. Asserts são agrupações de elementos segundo alguns critérios que eu estabeleça. Então vamos criar aqui por exemplo uma nova search uma nova pesquisa para portas por exemplo do primeiro pavimento. Aqui eu tenho a opção de deixar essa search em aberto por assim dizer me dando a possibilidade de utilizar essa mesma busca em outros modelos que eu vincule ao Power Project que cumpram com os critérios que eu vou estabelecer nessa segunda aba. Então aqui eu vou trazer as propriedades que eu quero filtrar deste modelo. Então por exemplo eu vou selecionar entidade igual a portas e outro parâmetro de filtro relacionado a localização desses elementos igual ao primeiro pavimento. Na última aba eu consigo visualizar que eu tenho 29 produtos relacionados nesta lista. Ok. Coloquei o nome e fecharei. Aqui vocês podem observar que eu já tenho esse elemento associado. Então eu vou filtrar na vista para a gente visualizar somente os elementos que eu filtrei no primeiro pavimento. Observe. Ok. As searchs funcionam dessa maneira. Quais são as vantagens de utilizar esses elementos? Quando temos um projeto com tipologias parecidas nós podemos utilizar ele em todos os projetos estabelecendo esses critérios. Eu tenho a possibilidade de quando realizar uma nova versão quando eu tiver uma nova versão disponível desse elemento através desses critérios essas buscas esses conjuntos de elementos vão ser atualizados automaticamente. então é uma maneira mais eficiente de trabalhar com o planejamento através desses critérios. Através das searchs também eu tenho a possibilidade de começar o meu planejamento. Vamos deixar aqui apenas o modelo de estruturas para visualizar melhor e aqui eu previamente criei algumas searchs relacionadas com projetos de estruturas. Quando eu seleciono elas eu tenho a opção de criar as atividades diretamente daqui. Daqui. Observem que cada uma dessas atividades terá os elementos relacionados e filtrados. Desde aqui eu posso vincular essas atividades de uma forma para a gente fazer uma simulação aqui inicial e eu consigo visualizar aqui já a sequência construtiva desse projeto. Vamos fechar aqui. através da opção das simulações eu conseguiria ver já uma sequência construtiva desse projeto e ir observando algumas interferências ou alguns problemas relacionados com o meu projeto, com a execução desse projeto. Ok. uma vez que eu tenho as atividades criadas, obviamente teríamos que reajustar as durações das atividades e realmente ir configurando essas informações. Vocês podem observar que eu tenho aqui os elementos associados em cada uma das atividades. Vamos supor que eu quero fazer essas estacas em três etapas diferentes. quando eu seleciono as estacas eu tenho a possibilidade de criar parâmetros diretamente no meu modelo. Se eu não tenho essa subdivisão diretamente exportada ao meu UFC eu tenho a possibilidade de criar propriedades. O que nós vamos fazer? Selecionar o arquivo de estruturas o modelo de estruturas e observem que me habilita essa opção de customizar propriedades. Aqui eu adicionei uma propriedade de setor basicamente selecionando essa opção e colocando um nome e ao longo das estacas eu selecionei as estacas que eu quero em cada setor. Perdão, isso, selecionei as estacas que eu queria e adicionei o setor como 01. Ao longo das minhas certs eu posso criar essa mesma configuração. Aqui eu fiz a mesma busca e adicionei essa nova propriedade ao meu filtro de agrupações de elementos. Então vamos supor que eu quero dividir essa atividade em três etapas. Essa primeira atividade em três etapas. Eu posso desassociar esse elemento que eu tinha associado anteriormente e separar essa atividade em três partes. Observem que a gente pode separar de diversas maneiras essa atividade. eu vou separar aqui de uma forma 33% e logo essa aqui eu vou dividir em duas partes, por exemplo. Observem que na mesma linha eu tenho a sequência de atividades das estacas, mas eu posso ir trabalhando cada uma das atividades de uma forma independente. Logo na minha tabela eu conseguiria buscar essa informação através desta opção, aqui modelo de estruturas, minha estaca. Observem que é a mesma configuração que eu tenho no meu próprio navegador, é a mesma configuração que eu tenho aqui. Então, da mesma maneira, modelo de estruturas, estacas, setor 2 e modelo de estruturas novamente, estacas, setor 3. Associamos os elementos ao modelo, aqui eu posso reunir novamente essas atividades e vamos deixar apenas as estacas para observar quais são cada uma. Novamente, eu consigo visualizar cada uma delas, posso selecionar todas para visualizar, show, e aqui eu teria essas agrupações separadas também. Outra opção seria quando eu tenho, vou voltar aqui ao meu modelo federado, outra opção seria quando eu tenho um elemento, por exemplo, essa laje superior que foi modelada como apenas um elemento e eu necessito dividi-la para a construção, controlar ela em duas maneiras. Então, aqui, ok, novamente, vamos deixar o modelo só de estruturas e eu tenho a possibilidade de, então, dividir esse elemento através de várias opções, entre outros elementos, associar com outros elementos para fazer esse corte, ou manualmente. Aqui, eu selecionaria a minha laje e poderia, por exemplo, fazer um corte neste espaço. Ok. Observe que eu já tenho essa laje dividida e, obviamente, as minhas quantidades associadas a esses elementos são atualizadas automaticamente. vocês estão me escutando bem? Alguém está me dizendo que o áudio está mudo? Sim? Tudo ok. Talvez você esteja com o áudio desconfigurado no seu computador, José. Ok. Vou continuar, então. Muito bem. Bom, a partir daqui, eu poderia, da mesma forma, associar este elemento a uma atividade, dividir a atividade exatamente como eu fiz nessa opção e associar cada um dos elementos a uma sequência construtiva. Bem, para simulações, perdão, uma vez que eu tenho associado os elementos às atividades, a gente pode observar que eu consigo trazer todas as informações desses elementos, tanto a quantidade de elementos associados, quanto as áreas e volumes relacionados com cada elemento que eu tenho nessas atividades, por exemplo, aqui das estacas. Facilmente, eu poderia configurar a quantidade de trabalho relacionada com cada uma das atividades. Então, vou fazer um exemplo aqui para a gente visualizar e vou colocar todas como volume, como os dados de volume que eu tenho. Obviamente, eu posso alterar essa unidade e as quantidades de trabalho também podem ser alteradas à medida que eu necessite. Esses valores vêm do próprio IFC e eu os utilizo como referência para quantidades de trabalho associadas às minhas atividades. Podemos observar aqui, vou fechar aqui para a gente visualizar, no Gantt. Podemos observar, então, que essa atividade tem cinco dias de duração. Se eu definir um rendimento de 20 metros cúbicos, por exemplo, observem que eu tenho automaticamente atualizada essa definição de tempo. Ao mesmo tempo, quando eu defino a duração da minha atividade, o meu rendimento é calculado. e ao mesmo tempo, quando eu altero as minhas quantidades de trabalho, eu vejo as durações alteradas. Então, eu consigo ir relacionando todos os campos dessas atividades para fazer essa gestão com o dado que eu necessite. Também para a questão das simulações, eu tenho a possibilidade de adicionar perfis, determinar, perdão, perfis de simulação a cada uma das atividades. Os perfis de simulação servem para determinar o comportamento por um lado dessas atividades e a direção de construção desses elementos. Então, eu quero que as minhas estacas apareçam na minha simulação da parte inferior à parte superior e que as minhas lajes apareçam da esquerda para a direita. Então, eu posso ir selecionando também todos esses perfis, tirar essa informação em uma tabela, perdão, configurar uma tabela com esse campo e logo ir facilmente selecionando aqui os perfis de construção para cada uma das atividades. Ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de fazer uma automatização do meu processo de assignação entre os elementos do meu modelo com as minhas atividades. Então, aqui eu quero mostrar uma imagem para vocês para explicar melhor como isso funcionaria. Nós vamos utilizar esta opção de Assign EFC Products. Observem aqui que a gente tem a opção de vincular. A gente necessita de um elemento em comum entre atividades e entre elementos do modelo. E esse elemento em comum poderia ser o nome, os códigos de livraria, que são esses códigos criados aqui, ou as minhas entradas da WBS. A gente vai utilizar este fator, estes códigos aqui como exemplo. Observem que eu tenho na minha vista as minhas atividades coloridas. Isso significa que eu tenho um código associado a cada uma dessas atividades. Eu tenho um código de pavimento associado a cada uma dessas atividades. significa que as amarelas são o pavimento 1, as rosas o pavimento 2 e as azuis o pavimento 3. Eu posso associar diferentes códigos a cada uma das atividades. Observem aqui, estou em tarefas, códigos, e eu posso criar essas categorias de código conforme o tema que eu necessite filtrar essa informação. Então, da mesma forma, eu tenho a opção de abrir essa estrutura a todas as atividades que eu associei a esse código P01, o sistema vai filtrar essa informação e vai me dar todas as atividades que eu tenho para o próprio mento 1. A mesma coisa acontece se eu tenho um subempreiteiro, por exemplo, onde eu destinei algumas atividades para a construção para essa equipe. Então, eu consigo fazer esses tipos de filtros na minha vista. Certo? Aqui, perdão. Ok. Então, vou trazer a imagem aqui para vocês visualizarem. A gente vai utilizar essa segunda opção. O que a gente necessita fazer é ter um fator em comum entre o planejamento e os elementos do meu modelo EFC. Nesse caso, a gente vai utilizar uma classificação dos elementos da construção, uma classificação uniforme. Essa é uma classificação estándar, mas não necessariamente você deve utilizar essa. você pode utilizar outras classificações ou mesmo criar uma classificação própria da sua empresa. Se a sua empresa tem já esses tipos de classificações. Bem, essa classificação é a mesma que eu criei aqui internamente no Power Project. Essa mesma classificação eu criei aqui. Logo, lembra que eu comentei a questão de como a gente cria as próprias certs? Através dessa agrupação eu tenho a possibilidade de criar essas certs já com esses códigos associados. Perdão, abri outra. Aqui. Para dizer internas estrutura. Aqui mesmo. Eu tenho a possibilidade então de criar essas certs diretamente com esses códigos associados. Isso significa que meus elementos do modelo já tem esses códigos e eu posso então uma vez que eu tenho essa configuração que eu acabei de comentar os códigos e as certs criadas a única coisa que eu necessitaria fazer é associar as atividades a essa classificação. Da mesma forma eu trouxe esse campo na minha tabela e aqui eu tenho três atividades de exemplo. Podem ver que eu não tenho elementos associados a elas e o que eu fiz foi trazer essa classificação observem que é a mesma estrutura que eu tenho aqui a essa atividade associar essa atividade. Uma vez que eu tenho isso realizado eu posso optar por essa opção de que os elementos sejam combinados através dos códigos de biblioteca. Aqui observamos nove tarefas que foram assignadas essas nove tarefas que eu tenho aqui. Mais uma vez eu tenho todos os elementos associados às atividades. Quando eu seleciono essa opção vamos ver aqui no modelo de arquitetura eu tenho são as estruturas internas isto portas eu tenho os elementos associados então desde o meu pavimento aqui ó pavimento 1 eu tenho os meus modelos associados a essas atividades. Bem além disso a gente tem a possibilidade de associar tanto os recursos como elementos de construção ruas equipamentos recursos humanos como os profissionais que vão trabalhar nessas atividades e também os materiais e fazer todo esse controle de recursos a cada uma das atividades. Basicamente o que a gente tem que fazer é selecionar o recurso e associar arrastar acima do gante para associar a essa atividade. Da mesma forma a gente consegue controlar os custos de cada uma das atividades. Esses elementos são importantes na hora de configurar e gerenciar o projeto porque você consegue ter uma gestão integral de todo o projeto não só a questão de prazos como a questão de custos e recursos. Vamos tratar desses assuntos em vários webinars. A gente está realizando webinars todas as quintas-feiras neste mesmo horário com diferentes temas. Então se vocês têm interesse eu até deixei no nosso chat o link da nossa página do LinkedIn se vocês quiserem acompanhar na verdade os convido a nos acompanhar para visualizar essas informações também. Então uma vez que já temos os recursos associados custos e as atividades do nosso planejamento nós passaríamos então a fazer o controle da execução dessa obra. Vamos abrir aqui um exemplo onde eu tenho da mesma forma eu trouxe as informações que eu necessitava para essa tabela e criei os períodos que eu vou reportar essa obra. Nesse caso eu criei períodos de progresso em relação às semanas do meu projeto. Observem aqui que eu consigo trazer no meu próprio Gant as semanas listar essas semanas de maneira essas linhas verticais que vocês veem aqui nessa vista e ao mesmo tempo eu criei uma linha base para acompanhar o projeto ao longo desse tempo. Eu reportei já a primeira semana observem aqui que eu tenho nas colunas em cinza as porcentagens realizadas não as porcentagens planejadas para as quatro primeiras semanas do meu projeto eu poderia reportar essa informação através de porcentagens ou eu poderia trazer aqui as quantidades executadas as quantidades planejadas para essa semana e logo aqui reportar de maneira manual ou através do site progress aqui a gente já tem a primeira semana reportada e vemos que temos já um leve atraso em relação ao planejamento eu poderia selecionar então aqui a segunda semana do projeto para fazer esse report de informações e adicionar diretamente aqui na minha tabela por exemplo vamos dizer que eu fiz 60% dos 90 planejados observem que automaticamente ele colore na minha vista essa informação ou eu tenho a opção de fazer esse report através do site progress o site progress é o aplicativo que eu comentei anteriormente que a gente conseguiria fazer esse report remoto das obras desde aqui então desta vista eu trago também o campo do responsável de obra e aqui eu posso selecionar esse responsável e logo admitir essa informação estou reportando a semana 2 seria esta coluna aqui e eu vou exportar esse progresso ao site progress vou selecionar o meu responsável em obra e novamente a minha data que é esta semana 2 dia 20 ok observem que ele vai exportar os dados dessa atividade como eu selecionei este campo ele vai reportar as atividades destaca e o site progress ok o site progress eu vou ter a listagem dos projetos que eu estou trabalhando e eu poderia selecionar esse projeto com essa informação ok imaginem que esta vista que eu acabei de abrir é exatamente a vista que o responsável em obra vai visualizar das informações então a gente tem atualmente um progresso de 30 metros cúbicos que corresponderia a essa informação dos 14% e aqui eu poderia adicionar uma nova quantidade executada por exemplo 50 e além disso adicionar algumas notas relacionadas a essa atividade aqui eu tenho a opção de categorizar esse tipo de nota então por exemplo eu poderia adicionar esta informação e logo trazer também imagens ou fotos dessa obra para para o meu planejamento por exemplo vamos colocar aqui e reportar essa informação se eu comecei essa atividade em algum momento não determinado eu poderia adicionar também essa informação aqui logo eu vou novamente enviar essa informação ao meu responsável no escritório e esta pessoa e esta pessoa responsável conseguiria já importar essa informação diretamente daqui eu tenho aqui uma atualização da Aline e logo selecionar novamente este mesmo período que eu determinei anteriormente aqui janeiro 20 né ok observem que este valor este campo será atualizado esta segunda semana aqui será atualizado eu tenho a opção obviamente de aceitar ou recusar essa informação fazer uma prévia verificação dessa informação e logo eu teria esse valor aqui adicionado uma vez que eu tenho essa informação eu posso reprogramar o meu projeto de acordo a este mesmo período e observem que ele vai empurrar essa quantidade de trabalho para uma semana posterior obviamente eu posso configurar para manter a data final de finalização dessa atividade e aumentar o rendimento da minha equipe nesse momento mas simplesmente por questão de demonstração vamos deixar assim aqui eu tenho a opção então de trazer um modelo de comparação para visualizar como eu havia planejado essa obra e como eu estou levando essa execução vamos abrir aqui para visualizar um pouco melhor aqui bem voltamos a vista aqui aí ótimo então selecionar é visualizar já as diferenças da execução entre o planejado esta parte super inferior seria o projeto planejado inicial e logo na parte superior a gente teria já o projeto em execução desde aqui obviamente a gente consegue parar essa informação em uma data específica trazer essa simulação a uma data específica vamos ver aqui justamente onde a gente tem essa diferença mais ou menos no início de janeiro ter esse tipo de informações a partir desses dados a gente tem a possibilidade de criar diversos vídeos criar flipbooks que seriam as imagens comparativas entre o real e o planejado também temos a possibilidade de exportar essa vista exatamente com esse filtro aos formatos O2C que foram os formatos que eu mostrei anteriormente em 3D imagens possibilidade de criar relatórios aqui eu tenho diversas pranchas já configuradas e obviamente a gente consegue editar esse formato para personalizar os dados que a gente necessite colocar o gancho na parte superior os modelos os modelos de comparação fazer uma prancha no formato que a gente necessite e aqui observar todas essas informações claro eu deixei o gancho maior apareceu todo o gancho aqui mas se pode configurar tudo isso e finalmente reportar essa informação através de relatórios através dessa opção vocês podem visualizar aqui que a gente tem relatórios pré-definidos esses relatórios possuem templates do próprio Excel onde a gente clicaria nesses relatórios e automaticamente sairia com essa informação desejada com os campos já mapeados esses relatórios são bastante úteis na hora de criar relatórios BI que é uma das possibilidades do Power Project além disso conforme eu comentei a gente vai estar fazendo alguns outros webinars em relação a outras funcionalidades aqui vocês podem observar a questão das qualidades do cronograma que temos a possibilidade de verificar questões de relatórios de análise de valor agregado e a questão das análises de riscos que também são bem importantes na hora de gerenciar os projetos bom agradeço a todos a presença mais uma vez convido a que nos sigam nas nossas redes sociais eu deixei os links aqui vamos ver se a gente tem alguma pergunta no nosso chat de pênes eu deixei de pênes eu deixei de pênes eu deixei A CIDADE NO BRASIL